À sétima etapa, Jhonny Brandão chega à liderança da Volta a Portugal. Com vento, muito vento, chuva e um nevoeiro cerrado, o homem da EFAPEL atacou na subida para o Larouco e conseguiu assim roubar a camisola amarela, a Gustavo Veloso. Luís Gomes foi o homem do dia ao vencer no alto da Serra do Larouco, em Montalegre. O seu primeiro triunfo numa Volta a Portugal. Mas não só, venceu os três prémios de montanha do dia. O último na meta é, assim, cada vez mais líder da classificação dos trepadores. Luís Gomes foi um dos 12 homens que compôs o grupo de fugitivos. Mais uma vez, a fuga do dia chegou. Na subida final, foram muitos os ataques, mas o homem da Rádio Popular Boa Vista foi mais forte nos últimos metros. Gomes terminou dois segundos à frente de Hugo Sancho, da Miranda Mortágua, e do suíço Matias Reutemann, da Swiss Race Academy. A Serra do Larouco, em Montalegre, animar esta volta a Portugal, com as condições atmosféricas muito adversas. E, por isso, a cerimônia do pódio ficou adiada para amanhã, no início da oitava etapa. Assim, adiantou o diretor da prova, Joaquim Gomes. Os 158 quilômetros da oitava etapa começam a ser cumpridos exatamente em Viana do Castelo. À 1h20 da tarde, será mais uma etapa complicada, com uma nova chegada em alto em Santa Quitéria, Felgueiras.